e aí e aí e aí e agora começar o vídeo olá pessoal também estamos aqui dentro de mais um vídeo e no currado matador o Guaraná arrancar tampa e manda bui ou o maior um matador aí ó pode deixar aí mais e aí e aí E aí e aí ó ó ó o velório e olha Puxa agora não, Guaraná Minha amiga Neide Raimundo Neide foi a que estava mostrando o óbvio do menino ali Quando ele chegar perto eu vou filmar a cara dele Mas você levou uma carreira de nada não, Matheus, estou filmando Não é não Olha, eles deixam você Não é não Pega o pau de reto, você é menorzinho, que é o meu maior não Olha a cabeça Se eu mostrar medo ele pega Se eu mostrar medo Pegou Vou ter que descer Matheus, vou mostrar como é que faz Pegar pela orelha Matheus, você vai ver como é Olha o boi Alô, meu amigo Edivaldo e Souza Farias Cidade de Tramandaim No Rio Grande do Sul Olha o boi Vai no boi Matheus Ele é bravo não Olha o boi Matheus Andando esse gato Andando esse gato Andando esse gato Vai ser um certinho hoje Ele deu um dedo aí Ele deu um dedo aí Ele deu um cabarrudeu Ame o arro Jacopo é ele, Matheus O caderno daqui tu tá com ele aí? Não, vai dar uma chave aí Tomar com esse cabinho Só foi mais dizer que ia botar ele pra cima que ele foi embora Tô botando as estruturas ali Vamos dar uma olhada ali na estrutura Tá aqui não, caderno? Tá, tá no finalzinho Tá na onde? Tá no final do negócio aí ó Na pareidinha Ah tá aqui Vamos ver o bui É muita chuva aqui, hoje tá estiado Só deixa eu mandar um Uns alô aqui Deixa eu pegar minha lista Minha lista aqui é meia grande aqui É Divaldo e Isabel de Juiz de Fora A mãe e o padrasto do meu amigo Paulo Paulo lá do frigorífico Honorato e Araújo Alô 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 meu amigo José Becari Região de Capinas São Paulo São Paulo Olha o bui Sim E aí Vamos ver E aí Alô Meu amigo Francisco, Jefferson de Natal Vamos olhar Chega Cuida, cuida Aô, Mariola chegou ali Será que vem algum boi em barra? Alô, meu amigo Davi Ártemis Ai, vaca Eu esqueci Minha caixinha Ô, Mariola Tá bom, tá bom Parabéns Tempo Coi, tu é voia aqui É que tu é voia aqui, que a tem lá É que tu é voia aqui Onde tu, 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 tu Aneu touro, tu, tu Aneu touro E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o que é que vai? Olha o meló do oi preto, mascarado. Cuida, Guaraná. Olha o Guaraná aí, ó. No último vídeo, outro vídeo eu não filmei Guaraná direito, o pessoal perguntando. Cadê o Guaraná? Cadê o Guaraná? Olha o Guaraná aí, ó. Marcando presença. Mais um dilema, por fé em Deus. Graças a Deus. Começando a semana. Tem quantos aí? Só tem dois. Dois? Mas é um assim que nem o outro, é mais... Não, seu manco está aqui. Ô, ô, Guaraná, dá um de... Um de zero e um de dito. Dei dito. Muitos. Sábado e ontem, o dia todinho. Até as oito horas da noite. Muitas chuvas. E lá é assim, quando bota pra chover, só desce. Lá é brejo, né? Mais dois, quanto sai, está... Está estiado. Não, quando foi uns oito horas, estiou, o meu voeiro baixou, mas tampou tudo. Que não dava pra venhar, mas eu dou os postos direito. Lá é assim, começa assim. Depois lá segura a pisada pra até setembro, começo de outubro. Aí alaga tudo. Fica lá, pai. Vai dar sorte. Ô, Tana, senhor. Nido, vai pra aqui. Nido, para aí o que é aí? Ele está com o ferrado já, hoje. Nido. Nido, pô. Nido. Quatorza, quatorza. Aí você reclamar, a lixão está aí. Olha lá, mãe. Não tem ninguém que está reclamando aqui. Você está reclamando e você está perguntando? Não, eu só perguntei, porque eu não tenho a certeza, né, pai? Olha a lista. Olha a lista, eu só tento acertar, mas você não reclamar, não. Deixa eu olhar o seu cadastro, né? Sim, é, pai, né? Olha a mostradinha. É a costa de nido. É um em um. Invenida, outro quiser. A cada um vale que eu pego. Marci, vai. Pega mais produto para a sua bolha, só livre. Não, não sai daqui do lado. Ué. E lá, ó. Aí, depois já... Toma aqui lá, mano. Eu estava sozinho para receber lá. Toma, mano. Receber aí, receber aí. Marci, o que é isso? A gente tem um bolo, talvez se bolo dois já Você falta um momento de ruim de volta Você pode um cachaça E ele acertou aqui E eu não estou dizendo O que está esperando ali lá em cima Não, você acaba esses dois daqui mano Esse que eu vou é do outro lado Aqui está bom o ponto de mudança Manda a boi Guarana Manda a boi Guarana Manda a boi Guarana Olha o pretão Esse é o pretão que é holandês também É E esse é o velório É Caldo Qualquer Olha o exemplo Tem, aí Quelquinha Algo Esse banho é daqui Esse banho é daqui Esse banho é daqui Ó o vaqueirão Pedro aqui ó Mais uma vez Marcando presença Tamo azote Cuida pra cuidar Tamo por cá Cadê o boinho ali Pra soltar de novo O bicho vai testar Tamo azote Ó o vaqueiro aí ó Ó ele é tímido Tamo azote Tamo por cá Valeu Pedro Tá na hora Rogério Pode botar lá Currado matador Que A derra ali tá Puda Ó o vaqueiro Ó o vaqueiro Cuida Júnior As costas Alô meu amigo Maurício Corrêa Meu amigo José Maurício De Jurema Ó o vaqueiro Bora Sai ela Dois né É Ela dois Ela proa ... ... ... ... ... ... ... ... Esse já está correndo para ficar com baixo Rua! 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 Oê! Oê, oi ligão! Aí tem que mais de mim! Não parará com o Joutu não! Eu não tinha correndo outro porra, gênio! Rua! Rua! Cuida Júnior Olha os homens aí Olha os homens forte do matador aí Olha o boi lá E aí pô Manda logo os alô aqui Mandar um alô pra Lourenço né O Vaqueiro de Lourenço O pai dele tá ali Marcando presença Mandar um alô aqui pra minha amiga Solange Consuelo São Paulo, capital Meu amigo Márcio Vaqueiro do Sergipe Minha amiga Maria Helena De São Leopoldo, Rio Grande do Sul Alô minha amiga Maria do Carmo Iracema de Suzano, São Paulo Minha amiga Maristela de Florianópolis Maristela no domingo do dia das mães Tá completando o ano Manda os parabéns aqui pra minha amiga Maristela E vamos ver os boi chegarem daqui a pouco tem mais alô Cuida, cuida, olha o boi lá Acha aqui os parabéns pra minha amiga Maristela Ô bichão, ué Bota as pernas pro lado de dentro né Júlio Ué Não foi que o cabo disse que não prestava Amar Alô meu rei Vai que está vai Esse é o menacimento que achei lá do homem Hum Mildinho Ué 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 A passou pro outro lado Júlio O boi chegou aí Ele deu logo encarado em junho aí Ele deu logo assoprado em junho aí Aí ó Ratão Ratão botando aqui ó As gado As gado da passarela Seis Quanto Três Três É Velho É Fosse mais pra perto Eu ia pra casa dona Maristela Comer bolo Que Deus abençoe com muitos anos de vida Muita saúde Muita saúde Avem mais boi Olha minha amiga Carme Carme que é de panela Vai embora em São Paulo Vamos aqui mandar mais um alô aqui Amigo Ciri Crei Santos Amigo Ciri Crei E manda alô também aqui Vai se dar daqui ó Pessoal aqui de Abreu e Lima De Caetés De Pernambuco Minha amiga Sandra Paz de Oliveira De Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Minha amiga Tâmia Libarão De Catejipe No Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Espeço lá Estão sofrendo Mais enchente lá Com alagamento Assim não deixem de ajudar Vamos ajudar a salvar a vida Um quilo de alimento Qualquer coisa que você doar Já faz a diferença A quem está precisando Na comunidade desse canal Como no outro Tem um QR Code Que é do governo de lá Quem quiser assim Fazer um pixel Fazer uma doação Entra lá nesse QR Code Encosta o celular lá E Que tem lá O O link Na doação SOS Rio Grande do Sul Hoje Vou estar recebendo gado Aqui na segunda-feira Normalmente é no domingo Modo feriado Na cidade Não, 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 não Não, não Aumentou o brigo 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 Alô Aumentou o brigo 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 O brigo Aumentou 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 o brigo